Josué, 4, versículos de 1 a 24. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas um de cada tribo, e lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Põe a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem, O que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da Aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam doze pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da Aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Rubem, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de quarenta mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo o Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué, ordene aos sacerdotes que carregam a arca da Aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da Aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No décimo dia do primeiro mês o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras? Expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o mar vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou Josué 4.